E está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Cátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez com mais um programa Evangelizartes, que a gente dedica com muito carinho nesse ano de 2020 para todos os evangelizadores todas as pessoas envolvidas com o trabalho da evangelização dos nossos pequenos jovens e até adultos porque a evangelização é a evangelização da família. Eu sou Marcelo Gonzalez Também eu Cátia Regina Gonzalez aqui mais uma vez nesse programa muito feliz e muito contente com o retorno com os e-mails recebidos e pedindo que continuássemos falando de planejamento da importância de se construir um planejamento com a evangelização que é a evangelização da família e que possamos trabalhar de forma sempre em equipe sempre unida e nós trazemos hoje a continuação desse planejamento e vamos falar por que ensinar os objetivos do tema escolhido porque quando escolhemos um tema quando sabemos do que se trabalhar realmente é preciso ter um objetivo você esqueceu de deixar eu me apresentar eu sou Marcelo Gonzalez Filho pode continuar falando é isso aí então no nosso planejamento nós falamos de conteúdo o que ensinar quando decidimos vamos ensinar tal tema esse mês e subdividimos para os dias da semana nós precisamos de um objetivo não é simplesmente vamos falar sobre sobre solidariedade mas por que por que vamos falar de solidariedade e aí Marcelinho vai trazer uma leitura interessante é do livro Evangelizando Bebês de Cíntia Vieira Soares o livro ele é da FEGO que é a Federação Espírita do Estado de Goiás e o texto é o seguinte é preciso que os objetivos da aula estejam claros e tenham sido definidos a partir das carências morais da criança o ponto de partida é sempre a criança é necessário conhecê-la para despertar sua consciência para a autoconstrução para que o conteúdo possa cumprir seu papel libertador é preciso que fale aos seus anseios que lhe desperte o interesse falando a sua linguagem quanto mais se desvendar a alma da criança levando-a em seu autoconhecimento e consequentemente auxiliando-a a descobrir caminhos para sua melhoria interior mais útil será o impacto da evangelização espírita em sua vida impulsionando com qualidade espiritual sua evolução eterna desde cedo acho achei legal e importante salientar a questão do aspecto útil ou seja da utilidade que se tem a determinada evangelização e eu acho que tem tudo a ver com essa coisa do objetivo para que que a gente está fazendo está se utilizando está desenvolvendo determinado tema sim embora o livro seja o livro da Cíntia Vieira Soares que é um livro importantíssimo riquíssimo evangelizando bebês embora ele esteja falando de um grupo específico de evangelizadores mas essa questão do objetivo ele se estende para grupo específico de evangelizandos no caso por causa da idade ele se estende para todos os evangelizandos para todos os grupos desde lá da casa espírita onde existe a evangelização de bebês até dos idosos porque o objetivo é o objetivo para qualquer tema ser utilizado em qualquer faixa etária porque a evangelização ela não é apenas para criança é o serviço de evangelização da família que abraça todos esses grupos isso, isso mesmo então nós precisamos a partir do momento que sentamos em grupo com a nossa equipe de evangelizadores que fizemos uma avaliação do ano anterior que decidimos baseado nessas informações coletadas do ano anterior o que vamos ensinar que são os temas que é o conteúdo o que vamos ensinar e esse tema no nosso caso gente estamos trazendo experiências vividas em nossa casa espírita a nossa prática então quando decidimos trabalhar esse tema que é trabalhado desde os pequenininhos até os mais velhos o mesmo tema para todos até para que se possa nós tivemos escolhemos trabalhar o mesmo tema em toda evangelização desde os pequenininhos até os mais velhos para que se tenha dentro de casa um diálogo sobre o tema para que ao sair da evangelização se pergunte o que você estudou hoje ah falei sobre o desmatamento e aí naquela turma daquele pequeno no desmatamento foi falado sobre um prisma sobre um olhar e já na turma dos pais foi falado de uma outra maneira né no jovem de outra maneira só que os assuntos mesmo sendo falado de pontos de vista diferentes de acordo com a faixa etária o tema foi o mesmo então ele está interligado então que se saiba conversar sobre o tema porque às vezes a maneira que o evangelizador lá do maternal trabalhou o tema desmatamento que é um exemplo que estamos dando que ele tenha trabalhado de uma maneira e já o jovem de outra maneira e já o grupo dos pais de outra maneira quando eles conversam entre si eles vão ver que esses assuntos se complementam e há um diálogo sobre a evangelização porque a evangelização não é um espaço para ser vivido ali na casa espírita uma aula transmitida um assunto colocado e encerrado e ficou ali ele precisa ser discutido precisa ser levado para o seu lar para que possa ser colocado em prática e é interessante manter essa conversa entre os temas porque muitas vezes existem irmãos nas casas espíritas então às vezes um está num ciclo mais inferior o outro no outro então quando eles vão conversar é bom que haja essa coesão dos assuntos eu queria te pedir Kátia a gente enquanto conversava sobre o quanto preparava na realidade o programa em si esse que a gente está gravando agora você me deu um exemplo bem legal que eu acho que é muito pertinente a gente trazer esse exemplo para o ar que foi você fez o exemplo do suicídio usando o tema suicídio porque por exemplo como que a gente vai abordar isso para aquela criança bem novinha qual o objetivo de que forma a gente usar então da mesma forma que você exemplificou o desmatamento eu queria que você reexplicasse isso tudo usando por exemplo o tema suicídio Marcelo quando a gente faz um planejamento em grupo cada um está dando a sua posição a sua visão colaborando com o seu conhecimento com a sua informação nós temos dentro dos nossos dos nossos evangelizadores pessoas de diferentes áreas do conhecimento cada um traz a sua contribuição à luz do seu conhecimento temos psicóloga temos fisioterapeuta então nós temos várias contribuições e isso vai complementando esse conhecimento para que se possa fazer um planejamento então se eu vou falar do tema suicídio que é um tema que ele foi levantado em várias turmas da evangelização lá no maternal ele não foi não foi trazido as crianças não falam sobre isso e aí como vou trabalhar esse tema em todas as turmas aí o evangelizador às vezes fala ah é um tema muito difícil para trabalhar com criança de 3 a 5 anos claro que eu não vou falar do suicídio não vou falar da perda de esperança não vou falar dessa dor interior que tem dentro de cada um e que você não sabe como amenizar como resolver e que se tem essa essa ilusão de que se tirando a vida esse sofrimento acaba então como que eu vou falar disso de uma criança mas eu posso trazer exemplos de perdeu algum animal o que que você sentiu com a ausência daquele animal eu posso falar da questão da vida da importância de se viver da alegria de viver eu posso trazer atividades como o acompanhamento do desenvolvimento do grãozinho de feijão lá no algodão aquela experiência que a gente faz lá na aula de ciências né do cuidado de saber que aquele grãozinho ele necessita de água necessita de luz então de observar aquele desenvolvimento de saber que estamos cuidando e de o que está faltando ali então existem historinhas livros diversos que podemos trabalhar claro que eu não vou falar diretamente de depressão de suicídio para uma criança que não tem ainda esse conhecimento daí a importância de eu conhecer as fases do desenvolvimento da criança conhecer os materiais que eu posso trabalhar daí a importância do estudo entendeu sim interessante é bom a gente eu te perguntei porque às vezes surge um pouco de dificuldade não é porque eu estou aqui à frente do microfone que eu sou o senhor de todos os saberes e surge um pouco essa dificuldade em si de que forma a gente pode efetivamente organizar um planejamento de aula organizar aquilo ali de que forma a gente vai objetivar a gente vai colocar aquele objetivo de uma forma clara para que a aula ela venha a contento então eu te perguntei porque você vê temas completamente distintos a gente fala de desmatamento a gente fala de suicídio mas quando a gente junta isso quando a gente tem esse tema único que a gente tem que passar rola uma dificuldade e não é só para mim eu acho que é importante você falar e eu pedir pelo seu know-how pela sua experiência e anos evangelização que isso venha à tona para que a gente possa mostrar que não é nada assim absurdo eu acho que no fundo falta só que a gente tenha bastante embasamento que vem através do estudo sim Marcelo é claro que para mim também não é fácil mesmo eu sendo como profissão sendo professora mesmo esses anos de evangelização eu estou nesse movimento de evangelização há quase 19 anos então trabalhar na evangelização requer você conhecer o seu público requer conhecer o que está acontecendo no mundo na sociedade em si na natureza requer você ter antes de tudo isso o conhecimento doutrinário não estou dizendo também que eu seja uma pessoa de nossa uma capacitação de um conhecimento doutrinário profundo mas tudo aquilo que eu tenho dificuldade na doutrina eu estou sempre estudando estou sempre participando de grupos de estudo assistindo palestras reuniões públicas seminários estou sempre buscando assistir vídeos na internet estão buscando sempre esse conhecimento e isso facilita sim e o mundo acho que mudou muito com o tempo passando a gente começou a ter acesso cada vez mais a informações relevantes ou não vindos de todas as partes do mundo hoje a gente recebe uma notícia muito rápido antigamente levava um certo tempo hoje em dia não e às vezes eu no caso que coordeno e cuido muito da parte da mocidade em si a gente é questionado meio que imediatamente algo que aconteceu na sexta-feira algo que aconteceu no sábado a gente é questionado na evangelização que no caso lá na sociedade espiritana viana a gente faz aos domingos e a gente é questionado no domingo de algo que aconteceu um, dois dias anteriores então acho importante eu pedir essa dica mesmo porque não é fácil confesso que gera não digo um receio mas gera um pouco de dificuldade para que a gente não passe uma informação incorreta sim Marcelo há sim um medo de não conseguir dar conta daqueles temas mesmo os temas sendo trabalhados ali sendo discutidos em reunião de planejamento dá um certo medo na hora de você desenvolver essa aula porque uma coisa é você ter o tema no caso que citamos o tema suicídio qual o objetivo de eu trabalhar esse tema suicídio qual o objetivo que as pessoas não se matem objetivo básico geral curto e grosso direto e objetivo que não se matem agora como né como eu vou trabalhar isso aí eu tenho que ver que grupo eu quero atingir mas o porquê a primeira pergunta que eu tenho quando eu tenho um tema que esse tema ele vai surgir depois dessa avaliação depois desse conhecimento prévio desses evangelizandos então quando eu conheço o meu público que ele diferencia pouco de um ano para o outro na maioria das vezes você vem com um grupo um ano inteiro aquele mesmo grupo um ou outro se muda aí deixa a evangelização porque mudou de cidade um ou outro entra no grupo você não tem uma mudança não é como numa escola que você segue um ano inteiro com uma turma no ano seguinte muda completamente a sua os seus alunos na evangelização você acaba tendo as mesmas crianças são poucas as alterações então você já conhece e quando você faz esse planejamento mesmo quando aquele ciclo muda de turma o evangelizador anterior ele tem o conhecimento daquelas crianças então eles já vão te dizendo olha fulano não ele é muito imaturo fulano tem uma questão que ele perdeu o pai então ele tem uma dificuldade com determinados temas então você já tem ali elementos para construir o seu tema e baseado no seu tema você tem que entender por que eu vou ensinar isso não é aleatório não é eu do nada cismar nossa eu vi um livro tão interessante vamos trabalhar esse livro na evangelização porque eu achei bonitinho não por que eu vou trabalhar porque senão é o que Marcelinho leu se não se não atender os anseios a necessidade daquele público passa despercebido e isso da unidade da turma da turma se manter é algo muito positivo porque eu entrei na evangelização já quase 19 anos e a gente tem foram poucas as pessoas que se manteram afinal 19 anos saindo um ou outro realmente cria uma mudança mas todo mundo que foi somando que foi criando uma história foi se tornando uma família então a gente lembra uns dos outros lembra das pessoas que saíram lembra teve gente que voltou para a evangelização que saiu deu um tempo ficou anos fora da evangelização e voltou isso é muito bom porque cria essa unidade essa família que a evangelização tem que ser e quando esse evangelizando Marcelin que começou lá com você lá no jardim quando você entrou na evangelização você foi para o jardim quando começou lá que numa determinada período da vida saiu e que retornou agora no grupo jovem quando nós questionamos por que da saída por que do retorno quando esse evangelizando coloca que aqueles ensinamentos ficaram tão internalizados que atenderam as suas necessidades do momento e eles sentiram falta disso você vê que quando há um planejamento quando você tem objetivos a atingir quando você tem os seus métodos as suas ferramentas de aplicar tudo aquilo de uma maneira buscando esse acolhimento buscando essa assimilação como que essa semente que foi lançada naquele solo ali como que ela floresceu floresceu e ela retornou isso para mim é muito interessante saber que você fez um trabalho que foi planejado um trabalho que foi consciente um trabalho que teve essa preocupação de atingir os objetivos do tema os objetivos das necessidades dos anseios do evangelizando porque a prioridade na evangelização não é o diretor de evangelização não é o evangelizador não é cargo não é nada disso o principal objetivo da evangelização é o evangelizando ele é o foco central e esse planejamento ele não se torna um planejamento só a curto prazo só durante esse ano enquanto ele está ocorrendo como foi o caso ele também é um planejamento a longo prazo ele fica na memória das crianças dos evangelizandos do grupo de pais do grupo de avós idosos é um planejamento que ele persiste então no passar dos anos a gente vai se lembrar vai se lembrar do evangelizador que fez a aula tal que você lembra até hoje vai se lembrar dos livros que você viu ou que leu dos vídeos então isso tudo não é um planejamento só pra aqui e agora é um planejamento pra vida toda é e isso que você colocou né de lembrar é interessante que em alguns momentos do nosso evangelho no lar algum estudo alguma citação alguma página lida sempre que vem um comentário vocês sempre se lembram nossa a tia soninha deu uma aula sobre isso que eu tenho gravado na minha memória até hoje a tia Jussara falou dessa parábola trabalhou com a gente de uma maneira tão interessante nossa lembro de Cleonice explicando essa aula e a gente produzindo materiais lembro de eventos poxa essa música nós cantamos na na apresentação então são frases que foram tiradas das obras básicas são conteúdos tirados da doutrina ali das obras básicas então que ficaram na mente de vocês porque esse é o grande objetivo da evangelização é que eu ia até brincar né é então a evangelização acabou atingindo o objetivo quando um evangelizando ele retorna ele traz aquela declaração aquele depoimento de que ele em determinados momentos entre aspas no mundo em acontecimentos mundanos ele se lembra de como a evangelização ela atingiu e mostrou pra ele que determinadas coisas não é tão interessante se fazer porque tudo nós podemos fazer porém nem tudo nos é listo como em um dos depoimentos em que o jovem ele comentou e que nos eventos digamos assim nas festas mais mundanas ele se sentia um pouco incomodado ele se sentia estar num local errado por conta da evangelização ter apresentado pra ele que isso somente os prazeres da carne somente os excessos isso não não o satisfaz mais digamos assim porque porque Marcelo quando nós temos esse objetivo traçado e atendendo essas necessidades esse anseio do evangelizando isso é bem trabalhado isso é internalizado isso é assimilado porque o grande objetivo da evangelização né que é da evangelização no geral é promover a integração do evangelizando com ele mesmo com o próximo e com Deus isso proporcionando a ele o conhecimento estudo da lei natural que rege o universo da natureza origem destino dos espíritos bem como as relações com o mundo corporal oferecer a ele a oportunidade de perceber como homem integral crítico consciente participativo herdeiro de si mesmo cidadão do universo agente de transformação de seu meio rumo à perfeição de que é suscetível então a importância da evangelização está também linkada a essa escolhas do tema que atendam essa necessidade porque eu vou trabalhar esse tema com essas turmas então quando nós conseguimos fazer isso de maneira estudada de maneira consciente nós conseguimos atingir o objetivo da evangelização que quando esses jovens retornam à casa espírita depois de anos é que esse objetivo lá atrás na evangelização ele foi um objetivo bem elaborado bem estruturado e ele foi atingido porque mesmo tendo passado um tempo fora da casa espírita ele foi esse cidadão aqui que se reconheceu esse cidadão que tinha preocupação com o próximo que sabia das leis de causa e efeito sabia que cada ação há uma reação então ele é consciente de tudo isso então o objetivo foi atingido isso pra mim é essencial e que a gente possa né também atingir o nosso objetivo quanto programa evangelizar está contribuindo para que os evangelizadores percebam que não somos nada demais dentro do processo das evangelizações somos pessoas que se esforçam e que estudam um pouco para mostrar no programa esse interesse essa importância do planejamento para que tudo possa correr muito a contento fico muito feliz com essa possibilidade e já faço convite que vocês escutem o programa evangelizarte também da semana que vem eu sou Marcelo Gonzales um grande abraço a todos e continuaremos com o tema planejamento eu sou Kátia Regina Gonzales muito obrigado por ouvir esse programa e eu sou Marcelo Gonzales filho e com muito carinho a gente garante para vocês que a gente realmente prepara com muito amor e com muito carinho e já faz o convite a lembrança de que vocês podem solicitar os temas no evangelizartes arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e que inclusive não só para solicitação de temas se vocês quiserem criticar se vocês não gostaram de alguma coisa que a gente falou vocês podem entrar em contato com a gente através desse canal e semana que vem a gente volta com mais um programa evangelizarte um abraço a todos você acabou de ouvir o programa evangelizarte produção e apresentação de Marcelo Gonzales Kátia Regina Gonzales e Marcelo Gonzales filho Música Música Música